Ah, hello everybody. Ae, please, deixa os seus poderes pra depois, tá? Sua transformação mutante, that's alright. Good morning everybody. Hello. Oi. Vai poder. Sorry. Ih, Fê, hoje sua internet tá aberta. Dos mutantes. Eu não te entendi, Fê. I'm sorry. Ele vai demonstrar sua habilidade. Sim. Sempre. Augusto é um mutante, there is. Guys, hoje antes de começar a nossa class, a gente vai começar já com o game hoje. Ae! Ae! Hoje eu não tô mutante. Hoje não. Finalmente. É, mas não é um game, na verdade, tá bom? A gente vai fazer esse exercício junto, online, todo mundo together. Eu vou mandar pra vocês agora. O que vocês preferem aqui no bate-papo ou no WhatsApp, o link? De onde vocês têm que entrar? WhatsApp. WhatsApp? WhatsApp. A gente vai entrar nos dois, tá bom. Então, ó, a gente vai entrar nesse link, todo mundo. O professor não vai... Presta atenção, ó, attention, espera um pouquinho, John. Entrem no link, mas não mexam em nada ainda, tudo bem? Tá. Deixem lá. Tietchan, meus ônibus tem atualização, olha. Vale o coração. Mandei no chat e vou mandar agora no WhatsApp. Wait a minute. Tietchan, meus ônibus tem atualização sozinho. Tietchan, eu não consigo entrar. Tietchan, eu não consigo entrar. Tietchan, oh my God. Wait a minute. Wait a minute. Tietchan, eu não consigo entrar. Tietchan, pera, gente. Muita calma nessa hora, tá? Calma aí. Oh, o meu também atualizou, ônibus. Olha isso. Atualizou. Não deixa de ser atualização, não é? Deixa, gente. Cadê vocês? Deixa de ser atualização sozinho. Bom, espera um pouquinho que tá entrando aqui ainda. Ô, Tietchan, o seu ônibus tá travando bastante. Ai, gente, a minha internet, I'm sorry. Eu tô esperando você mandar no WhatsApp. Tá bom, Tietchan. Wait a minute, gente. Vou colocar vocês aqui. Tietchan. Wait, Fê. Wait, guys. Wait, wait, wait. Eu vou deixar... Vou mandar agora aqui no WhatsApp. Eu tô abrindo, sabe? Para de desligar. É, eu tô desligando mesmo. Não é legal. Não é legal. Tô desligando. Porque você falou muito. Wait a minute. Então, eu não vou falar mais nada o resto da aula, tá bom? Não! Não! Então, do it. Mandei, tá, guys? Pronto. Tá lá. Entrem nesse link. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Ah, ainda não chegou aqui. Olha a atualização que a gente escreveu. O teacher, o meu tá em português. Carinha. É, põe em English, então. Muda aí. Ah, então eu vou ter que sair e entrar de novo. Calma aí. Calma aí. Vou compartilhar com vocês. A gente vai começar nessa tela hoje. Que não é um game. Na verdade, a gente vai fazer isso tudo juntos. Vocês, né? Guys, olha só. Explicando como que vai funcionar, mais ou menos, né? Aqui tem várias frases. Have a lot of sentences. E aí tem três categorias, olha só. Tem frases no simple past. Frases no simple present. Eita, o que aconteceu aqui, gente? Eu aumentei demais? É. E frases no simple future. Deixa eu diminuir meu. Peraí, gente. Meu Deus. Que... Tá aqui, ó. Tá aí. Cadê vocês? Vocês estão vendo esse compartilhamento? Tietchan, também tá tudo travado. Ô, Tietchan. Eu não tô vendo nada. Você saiu agora. Vamos lá. Vou voltar. Ah, o meu voltou. Foi, Tietchan. Foi. Vocês já estão mexendo. There is. Então vocês vão ter que colocar, gente, todas essas frases aqui que estão aqui. Ai, meu Deus. Hoje tá difícil, hein? Oh, my God. 10 a 0 pro compartilhamento e não pra mim. É isso. Podem mexer nessas frases. Vocês têm que categorizar elas, ok? Em frases no presente, no passado e no futuro. Tietchan. Tietchan, mas se tiver verbo irregular, como é que eu vou saber? Ah, isso aí é uma boa pergunta, Augusto. Isso aí é uma ótima pergunta, na verdade. Tietchan, o meu tá bugado e tá em português. Tá tudo em português? Tudo, Tietchan. Todas as palavras. Muda aqui, ó. Muda aqui em cima. Por que vocês estão aumentando a lousa? Não aumentem a lousa, por favor. Tietchan. Ô, Felipe, sai e entra de novo desse link aí que a professora mandou, que eu também tava em português, o meu. Gente, não aumentem a lousa, por favor. Eu não tô aumentando a lousa, Tietchan. Tem alguém que tá aumentando a lousa, sim. Eu não sei nem como aumentar a lousa. Eu só sei como aumentar os papeizinhos. Isso. Vão mexendo nos papeizinhos. Eu vou dar três minutos pra vocês terminarem isso. Vai. Meu Deus, que professora. Vocês colocaram tudo no presente. Peraí, Tietchan. Eu já achei um. Achei, ó. Não mexe nesse daqui, ó. Que tá nos cifopest. Vocês colocaram tudo no presente. Jesus. Alguém criou uma nova categoria aqui que eu não sei, ó. Tá escrito new. Pronto, eu não consigo mexer. Ah, não. Ela não existe, tá bom? Só tem, ó. Três categorias, gente. Please. Oi. Tietchan. Não, tiro o amarelo. É present. O azul é present. Não vale as cores. As cores estão diferentes, tá? Você acha que eu ia colocar azul, amarelo e... Eu acho. Não sou assim. Gente, é um previsível. Tietchan. Tietchan, eu não sou... Tietchan, eu não consigo mexer, porque toda hora que a gente quer mexer, parece que ele vai se mudando. Não, gente, tira o primeiro amarelo. Da hora. Adorei. É single patch. Nossa, como eu queria mexer aí. Eu ia arrumar um monte de coisa. Eu adorei. Não, aumentem a tela. Lá. Para. Por que que vocês fazem lá comigo? Não vai dar certo. Não, Tietchan. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar uma tela, meu Deus. Tietchan, eu não sei. Ah, meu Deus. Tietchan, eu vi todas... Tietchan, eu acho que eu vi todas as expostas certas e erradas. Se eu mexer por lá, eu não sei, na verdade. Acho que tá bom, a ideia é que tem certo lugar. Alguém muda. Alguém muda, claro, porque vocês estão fazendo em conjunto. Ô, Tietchan, deixa só alguém mexer. Ó, tem algumas coisas aqui embaixo, hein, ó. Ou seja... Tietchan. Ah, eu aprendi. Eu posso mexer, Pro? Claro, vai lá, gente. É pra fazer todo mundo junto. Tietchan, eu não consigo mexer, Pro. Vai, vai, ó. Tietchan. O meu tem um minuto e eu paro, all right? One minute. Eu não tô conseguindo mexer. One minute. Por que vocês estão mexendo no passado? É tudo no passado? Eu não sei, Tietchan. Eu vi o negócio ali que tava... Eu vi o negócio ali que tava tudo no passado. Não mexam na lousa. Tietchan, tem como apagar as coisas? Tem, mas não apaguem. Eu sei, eu apaguei um sem querer. Não apaguem, por favor. Tietchan. Tô apagando o negócio. Pronto. Vou cancelar aqui. One... Não, acho que... Ó, eu só sei isso daqui. What you eat... Não. What did you eat yesterday? Só achei isso. Pronto. Tem um chip house on the street. Tem que colocar aqui no present. Vamos lá. One, two, three. Time is over. Vamos para o alto. Vamos para o alto. Pronto. Coloca esse chip house on the street. Onde está o teste? Onde está o teste? Voltei. Onde está o teste? Não, a minha internet está horrível. Onde está o teste? Eles acertaram? Vamos lá. Eu nem errou, eu acho. Vamos voltar. Vamos voltar. Não, errou bastante coisa, eu acho Eu acho que errou bastante coisa Vamos lá Olha, só ficou um no cinto do teste Agora não ficou nenhum Gente, parem de mexer agora, please Ah, comei tudo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vocês não fizeram nada Jesus Christ Gente, pare de mexer na louça Foi o André Eu não tô mexendo Foi o André Eu já saí desse link Eu não consigo voltar mais Pessoal, ó, pare de mexer na louça Que agora eu vou arrumar Vamos lá Vamos começar aqui, ó Com a primeira Nossa Como pode? Vamos, para de mexer na louça Gente, vocês estão de palhaçada, né? O que está acontecendo? Deixa minha canção quieta Eu não vou mais fazer, não Deixa pra lá, vai Porque vocês não param Então deixa Vou fechar e vou continuar Eu não sou o único que come palhacita de manhã Eu não sou o único que come palhacita Vou fechar e vocês vão ficar aí na curiosidade Pronto Ah, gente, não dá pra fazer coisas com vocês A gente tenta, mas os seus panos não conseguem Então, I'm sorry Deixa, deixa pra lá Faz matéria mesmo Get your books, então Let's go Oi Oi Não I'm sorry I'm sorry Fala, Augusto Ai, deixa eu pegar o Augusto Tietchan, uma pergunta Pode falar Pode falar Pode falar, Augusto Teacher? I'm here Teacher? 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 Vocês não estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, não está me ouvindo, né, guys Eu não posso conseguir Se forçar isso Estão me ouvindo, gente Vamos lá Vamos começar, então, nossa class Which catch are you today? Agora eu não estou me ouvindo Nossa, minha internet está péssima, né, guys I'm sorry Is something happening here? I'm sorry, for sure Nossa, travou tudo Everything There is something terrible There is something terrible Cadê vocês? Where are you? Where are you? Where are you? Oh my god Oh my god Eu também não consigo Gente, vocês estão me ouvindo? Are you? Pedro Eu muto mesmo Mutou Mutou Mas é Ele não tinha mutado pra gente Mutou a pessoa errada, droga Gente, quem está me ouvindo agora? Gente, quem está me ouvindo agora? O que eu estou falando? Teacher? No teacher Tá péssimo Vou deixar todo mundo desligado Pra ver se dá certo, tá? I'm sorry Ô Não estou te ouvindo, teacher Como assim? Professora Agora eu não estou zoando Mas é sério Eu estou te ouvindo Mas é muito baixo Gente O André está zoando Tá ouvindo, né? Eu estou te ouvindo Tá, vamos lá Continuous I'm sorry Sorry for my internet Fala, Augusto Desligação Desligado Vai, Augusto Fala Gente, como que é aquela outra palavra que indica que o verbo está no futuro? Que é will Will E going to Going to Aham Yes Going to Certo Bom Vamos lá Vamos ver se eu consigo agora, né, gente? Compartilhar a tela com vocês Hoje a aula tá Jesus Christ Vamos lá Which cat are you today? Qual gatinho é você hoje? Which cat are you today? Nenhum tá aparecendo comigo Hã? O Lua tá aparecendo dois, teacher Nenhum? 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 Hoje eu acho que eu tomei o number 5 por causa da minha internet Ai, é maneiro o number 5 Se eu tomar bastante café eu vou tomar o number 3 Number 3, yes There it is Mais alguém? Someone more? Number 7, teacher Number 7, alright Ah, é bonitinho o number 7 That is cute I am number 9 Number 9 também tá bem cute, teacher Fala o que? 9 9 Nossa! O 3 toma muito café O 3 toma muito café Eu que não tô vendo o número 10? Não tem Number 10 Não tem Ah, não Ele tá fazendo cocô Que? Number 10 Number 10 Number 10 7 e 8 Nossa, Pedro Um mix, né? Good Muito bem, guys Vamos lá pra página Vamos pra página 169 Please Quem tá com a mão levantada? Abaixa a mão Ninguém tá com a mão levantada, André O John tá com a mão levantada O John tá com a mão levantada O John tá, né? O John tá com a mão levantada O John tá com a mão levantada O John tá com a mão levantada Você tava com a mão levantada Não dá pra mexer na tela Ah, alguém tá com a mão levantada de novo Por quê? Você tá com a mão levantada de novo É o Pedro É o Pedro Vamos lá É o Pedro Ah, o Pedro tá fazendo em propósito Página 169, guys We are going to talk about May and Might E have to, que eu não coloquei, mas there it is, the point. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Alright? Sim, sim. Ok. Good, então vamos lá. Página 169. Eu coloquei uma explicação aqui, mas vocês também têm uma explicação no book sobre esses verbos, tá bom? May, might, have to. Todos eles, a gente já estudou um pouquinho sobre os verbos modais, né? Eles têm a parte negativa, eles podem fazer a sua própria negativa, eles podem fazer a própria pergunta. Então, may e might também. Os dois vão trabalhar com possibilidades. Possible, some possibility. Mas o might é uma coisa hipotética. É uma possibilidade que talvez não vai existir. Vítia, eu não tô conseguindo te escutar. Nossa, gente. Tá muito baixo. Oh my God. Vítia? Oi! Vocês estão me ouvindo? Eu não tô se escutando. Gente, agora eu tô. Não pode. Eu tô aqui falando um monte de coisa e nada. Não, gente. Eu te escuto, mas eu escuto bem baixo. Ô gente, você está irritada? Hã? Você está irritada? Não, agora eu tô irritada. Eu tô. 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 Com certeza. Não sei o que está acontecendo aqui no meu computador hoje. Mas vamos lá. Todo mundo me entendendo agora? Everybody. Sim, agora sim. Agora. Jesus, Maria José. Vamos lá. Ah, como eu estava falando antes, meio mais. O Felipe disse, o André falou que não tá ouvindo. Ai, gente, I'm sorry. Eu não vou mais. I'm sorry. Não tem o que fazer aqui. I'm sorry. Eu não tô ouvindo. Ele mandou uma no chat. That's something. I don't know what to do. O Felipe falou que, teacher, eu tô muito bugado. Então, I can't do anything. I'm sorry. Não posso fazer nada daqui. A minha também tá bugada. O Felipe falou que eu tô bugado e o André falou. Não tô te ouvindo. So sorry for you, boys. Fantinas, eu vou continuar, tá bom? Manda entrar de novo. Tô travando toda hora, né? I'm sorry também. Eu também estou bugada, guys. I am too. Então, my e my. Me e my. É igual o que eu tô falando aqui, ó. O me é usado por uma possibilidade. Então, eu posso falar assim. Ah, eu acho que eu vou pra praia. I may go to the beach. Eu acho que vou perder o emprego, ó. He may lose his job. Começou a travar de novo. Jesus. Oh, my God. Gente, não sei o que fazer mais. I'm sorry. Eu não sei o que fazer mais. O que você tá falando? O que você tá falando? Eu não sei o que fazer mais, Tietchan. Não é que fica travando toda hora. Gente, eu não sei o que fazer. Pra mim, eu também tô fazendo uma travadinha às vezes. Uma travadinha só, né? Não sei o que tá acontecendo. Professora, eu já ouviu o termo em algumas músicas, que é maybe. Tem alguma relação? Não, maybe não. Maybe é talvez. É uma coisa que talvez também vai. É uma possibilidade, né? É um talvez. Maybe é um talvez, assim. Trabalha com possibilidade também. Mas eu acho que é diferente, tá bom? Esse daqui... Tem um monte de música que eu ouço que tem maybe. Maybe, maybe. É. Maybe é uma palavra que eu gosto. Maybe. É. Então, o may é uma coisa que possivelmente vai acontecer. Sabe aquela... É um possível quase certo, sabe? Então, é um futuro mais certo do que incerto. Então, é uma coisa que você tem quase certeza de que vai acontecer. O may. Então, he may lose his job. Oi. Não seria um talvez também, Tietchan? Seriam, talvez. É. Também. There is. Né? É. We may go on vacation. Nós provavelmente vamos sair de férias, ó. We may go on vacation. We may have a dessert after dinner. Provavelmente a gente vai comer uma sobremesa depois do jantar. Então, é uma coisa que possivelmente vai acontecer. Mas é uma possível certeza, certo? O might, aí não. O might é uma coisa hipotética. Sabe? Assim, tipo... Como eu posso falar? É um... Aqui, igual tá escrito. É um remotely possible. É um possível meio distante, assim. Então, possivelmente não vai acontecer. É mais provável que não... É o talvez mais pessoal desse lado ruim, né? Isso. Pode ser. É uma coisa hipotética. Sabe quando a gente fala? Ah, isso hipoteticamente... Não, 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 não. O might é uma coisa mais ou menos assim. Não falo hipoteticamente. Eu falo literalmente. Literalmente e hipoteticamente são diferentes, né? O hipotético é uma coisa que você fala... Não, isso daqui não tem como acontecer. Então, igual, vai, a Terra é plana. Então, hipoteticamente, a Terra é plana. Só que não. Só que não é, né? Então, é nesse sentido, tá bom? É isso. O might is used to express what is hypothetical. Então, uma coisa que... Remotely possible. Uma coisa remotamente possível. Então, if you worry... Se você estiver atrasado... You might get there on time. Você provavelmente vai chegar lá a tempo. Só que se você estiver atrasado, você não vai chegar a tempo. É uma coisa mais ou menos você. If I had to show up on time. Se eu chegar na hora. I might have to keep my job. Mexe com probabilidade, né? Mexe com probabilidade. Isso mesmo, Ju. There it is. Alguns exemplos, gente. Aqui perguntas que eu volto depois. Então, ó. O may, eu vou usar pra... Give permissions. Pra dar permissões, né? E trabalhar com o futuro possible, assim. Uma coisa que possivelmente vai acontecer. O might, a gente vai usar pra uma coisa hipotética. Certo? Então, I might get there on time. Na, 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 na. Mais ou menos isso. O que tá no book também, e ele usa, é o have to. Que eu não coloquei aqui. O have to, a gente usa pra uma obrigação. Você tem que fazer alguma coisa hoje. Então, qual é a sua obligation no seu dia? Então, você tem que estudar. You have to study. Você tem, é uma obrigação sua. You have to wash the dishes. Você tem que lavar a louça todos os dias. Então, o have to... Eu faço isso. Oi? Eu faço isso. Então, todo mundo tem obrigações. Então, sempre que a gente estiver falando sobre obligations, uma coisa que você tem que fazer, senão a sua mãe te bate. Ou someone kills you. Isso é um have to, tá bom? Uma obligation. Teacher, can't kill. Kill? Sua mãe se mata. Your mommy kills you. Não, é tipo o morto matou algo do que... There is. All right. Isso aí. Muito bem, guys. E aí, a gente vai fazer os exercícios lá da página. Vamos lá, guys. Página 174. A gente só vai fazer o exercício 1 e 2. Só pra gente treinar. Qual a página, professora? 1, 7, 4. 1, 7, 4. 1, 7, 4. Exercício 1 e 2. A gente vai produzir frases com May, que é esse futuro mais possível. Que é uma coisa que você tem quase certeza de que vai acontecer. O Might, que é um futuro hipotético. Então, sei lá. Ai, eu provavelmente vou ser uma pessoa rica. Acho que não. Tá aí, gente. Tá aí, né? Desculpa. 1, 7, 4. 1, 7, 4. Exercício 1 e 2 só. Tá bom? A gente foi pra frente pra voltar pra trás? Oi? A gente foi pra frente pra voltar pra trás? Não. A gente tava na 1, 6, 9. E aí, agora a gente vai pra 1, 7, 4. Pra frente. Ah, tá. Então eu tava na página errada. Tá bom? Good. Então você pode repetir tudo. Eu não entendi a página. Que página, meu bem? Eu tava com 1, 7, 9, professora. 1, 7, 9, 9. Eu falei 1, 6, 9. 1, 6, 9. 1, 7, 4. Não foi pra fazer o exercício? Agora é 1, 7, 4. Exercício 1 e 2. Certo? A gente, no exercício 1, a gente vai criar 3 frases. 3 frases. Uma frase usando o May, que é um futuro possível. Uma coisa que você sabe que você vai fazer. Então, sei lá. Ai, teacher, em dezembro, I may go to the beach. Eu vou pra praia. Possivelmente vou pra praia em dezembro. Sítio? Como é que fala sítio? Sítio? Não, né? Tipo uma fazenda? Como? Eu não sei. Eu acho que em dezembro. Sítio. Não, não. Não é aquele sítio que tem sítio nessa feira, essas coisas. Sabe que eu tô com a gente em setembro? Setembro já foi, André. É isso. Desculpa, Augusto. Eu não ouvi o fim. Ah, aquele sítio que tem piscinas, mas que era assim, ser uma fazenda? Tipo uma... Eu não sei, Augusto. Eu só conheço como farm. Eu não sei, Augusto. É uma fazenda, é farm? É, farm. Não sei se é sítio, não é sítio. Eu não conheço a palavra pra sítio. Eu só conheço pra farm, assim. Nesse sentido de ser countryside, mais no interior. Não conheço a palavra pra sítio. Eu não sei. Oi, professora. Oi, professora. Oi, André. Ah, aqui tinha travado tudo aqui. Pode falar. Não é nada. Fala, Luan. Então, professora, como vai ter... A professora de português falou que talvez não tenha aula na segunda. Não, na segunda não vai ter. Mas também não vai ter na... Talvez não tenha na terça. Aí, se eu não tiver aula na terça, eu vou viajar pro sítio do meu vô no sábado, e só vou voltar terça. Isso, ó. Já é um futuro mais certo, né? Você já tem certeza. Então, você pode escrever. I may go to the farm, talvez, of my grandpa. Sei lá. I may go to the farm. Escreve isso na 1. Na 1. Isso aí. O might, guys, é um futuro mais hipotético. Tipo, uma coisa que você... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Exatamente. É um futuro assim. Não vou ganhar um iPhone X11 Pro Max no Natal. É, acho que isso é bem hipotético mesmo. There is. Nossa, eu tenho que triste. There is, there is. Oi. Este, se for this ou this? Este, this, this, this. É uma obrigação que você tem que fazer todos os dias. Uma obligation. I have to... Não, 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 não. I have to study. I have to play. É uma obrigação sua. Eu tenho que jogar videogames todos os dias. I have to play videogames. O Felipe falou no chat pra você não olhar no chat. Ele falou pra olhar. Ele falou assim, não olha o chat, Tietchan. Meu Deus. E eu olhei no chat. Cadê? Não tem nada aqui. Ele não mandou isso não, André. Você tá zoando. Tá zoando comigo, ué. Não, André, qual é a página? Tá olhando? Gente, eu tô muito divulgada. Tá todo com voz de robô pra mim. É verdade. Ele falou isso mesmo. Hoje é aula, tá? Oi. O que é que fala tirar a roupa do faral? Tirar a roupa do faral. Roupa no varal? É, tirar a roupa do faral. Putty clothes on the... On the... Putty clothes on... Stretch the clothes, eu acho. Estender as roupas. Ah, Tietchan. Stretch the clothes. Ô, Tietchan, eu tenho duas metas pro mês inteiro. Uma meta é pegar diamante no free fire. E a segunda meta é sempre melhorar a minha técnica no lado do Tietchan. É melhorar o quê? Ah, Tietchan, eu não sei o que é a técnica no lado do Tietchan. Eu não conheço, Tietchan. É coisa de natação. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tudo bem? Então, todo mundo colocou May. Remember May is a future possible, ok? É um futuro mais ok, assim. Uma coisa igual o Luan falou. Ai, Tietchan, eu acho que eu vou pro sítio. Tietchan, pode ser algo que não vai acontecer com você? Comigo? Não, que não vai acontecer com o Luan. Pode ser, pode ser. É porque eu não consigo pensar. Comprar a lua. É, aí já é mais um might, ó. É uma coisa que não vai acontecer mesmo. Remotely... É, remotely future. Eu acho que eu nunca vou nem sair do... Do Brasil. Pessoal, eu acho que... Pode falar, André. Pode falar. Pode falar. Quem é que ia falar? Anyone? André, pode falar. Ele não vai falar, Luan. Pode falar. Ele tá travado dele. Ele não tá travado. Ele tá fingindo que tá travado. Ah, você viu. É igual a Anitta na live. Ela tá assim, né? Vocês já viram esse meme da Anitta na live? Ela fica assim, ó. Professor, às vezes minha câmera trava, mas não é tanto. Não, gente. Nossa. Enfim. Vamos para o exercício de dois. Uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer comigo. Seria eu viajar pra China. É. Eu não tenho vontade de viajar pra China. É isso. Vamos lá, guys. Exercise two. A gente tem que completar com essas três palavras, né? May, might, or have to. Eu já vou competir lá, né? Aí eu vou ter que ir. Na China? There is. Yeah. Ô, teacher. Eu acho que mesmo se tiver alguma Olimpíada lá, eu não vou querer ir. Ah, mas vai ter no Japão. Não é? A próxima vai ter no Japão. Eu também não quero ir. É a próxima. Em 2021. É, professora. Lá eu acho que eu vou ter uns 16 anos. Eu acho por aí. É mesmo, né? Vai ser o ano que vem, não é? Foi prerrogado pro ano que vem, Azuline. Ou vai ser esse ano? Não vai ser esse ano, né? Não, esse ano não. Impossível. Impossible, é. Fala, Augusto. Pode falar, Sueli. Arrive é atrasar. Arrive. É chegar. Chegar. Arrive. Vamos pro próximo, guys. Exercise number two. É ano que vem mesmo, as Olimpíadas. É o ano que vem, né? Em julho do ano que vem? Provavelmente. Aí, depois vai entrar em 2024. Vai continuar normal. Vai ser mais quatro anos? Eu quero que você ganhe ainda de 2024, pô. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser quatro. É que, pra não ter, pra ser sempre número par, sabe? É a ordem. Ah, entendi. É verdade, né? As Olimpíadas é sempre número par. É verdade. Vamos lá, guys. Continuos. Exercise number two. Fill the blanks you use in May, or Might, or Have to. Então, a gente vai ter que colocar os dois. Na primeira, tá escrito assim. I, nananã, go to home now. Então, ele tá falando assim. Eu tenho que ir pra casa agora, senão... That is over for me. Eu tenho que ir pra casa agora. Eu tenho que ir, ó. I... Has to... Have to. I have to go... Isso aí. I have to go home now. Eu tenho que ir pra casa agora, senão... Ô, Tietchan, porque senão... Uma e a senhora mandou uma linda pra ele e fala... Eu tenho que ir pra casa agora. Kill me. That is over for me. Próximo, guys. Letter B. She bought the ticket. Ela comprou os ingressos, né? Tickets. So, she, nananã, go to the movies tonight. Então, provavelmente, é certo, ó. Já que ela já comprou os tickets, ela vai pro cinema. There is. May. May. That is. Very good. I'll let her see, guys. She, nananã, arrived at midnight. Então, ela chegou ou ela vai chegar à meia-noite. I am not sure. Eu não tenho certeza. I am not sure. I am might. I am might. That's it. Very good, you. So, she might arrive at midnight. I am not sure. Not sure é uma coisa quando você não tem certeza, tá? I am not sure. E a última. Tina, nananã, put her phone in the backpack or teacher may collect it. Então, a Tina tem que colocar o celular dentro da bolsa ou a teacher dela vai pegar o celular. Ok? Qual que é? Have to. Has to, na verdade, né? Porque a Tina, que eu vou ficar, has to. Certo. Ok, guys. A nossa aula hoje foi muito conturbada. I'm sorry. Sorry, sorry. Mas espero que... So, so, so. So, so, down. Na próxima aula eu vou arrumar a minha internet, alright? I'm sorry. Alright. Have a good day. Bom dia pra todo mundo. Até a próxima aula. See you. Ah, gente. Na próxima aula é dia das crianças. A gente vai fazer só um pouquinho de lesson e vamos fazer kahoot. Alright? Errou! Bruna, o que é kahoot? Então, é... A gente vai jogar, tudo bem? Vamos brincar na próxima aula. Então, né? Você pega, né? Porque a gente é pré-adolescente. A gente não é pré-adolescente. Ah, então já que vocês não querem, a gente faz lição. Não, eu sou pré-adolescente. Ou seja, é o grande problema pro Mias, que é de adolescente e de criança também. Fala que é pré-adolescente. Meu Deus do céu. Se você não quiser... Eu gosto de correr no chão. 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 Eu gosto de correr no chão.